Bom dia, apreciados estudantes. Hoje realizaremos a nossa última aula do curso de gravura EAD nesta oferta e trataremos um tema que está incluído dentro do que nós denominamos genericamente de outras técnicas. Na aula anterior, tratamos da gravura em ocorrelevo. Nesta, trataremos basicamente de uma técnica considerada híbrida, chamada cliché-ver, que é uma técnica que surgiu a meados da década de 1850, numa cidade francesa, Arras. E é uma técnica que, curiosamente, surgiu numa comunidade, num grupo de pintores, que eram, ao próprio tempo de serem pintores, a maioria deles eram fotógrafos e também litógrafos. Ou seja, e por acaso, esse grupo de amigos que se encontravam na cidade de Arras também tinham lazos de parentesco. Um era sogro do outro, o outro era gerno e por aí vai. Mas o interessante é que esse grupo de pintores, fotógrafos e litógrafos se nucleou ao redor da figura cimeira de Jean-Baptiste Corrot, que é considerado o pai da pintura ao ar livre. Inclusive, a gente sempre ouve falar da escola de Barbizão, que, na realidade, refere-se a esse grupo de artistas que estava nucleado ao redor dele. Então, o que aconteceu? O fato de muitos deles serem fotógrafos, em algum momento, possibilitou que alguém tivesse a ideia de trabalhar sobre um negativo que já não prestava para se fazer fotografia. Lembrando que, à época, os negativos de fotografias eram todos de vidro. Ou seja, é chamado de colódio. Era um vidro com uma camada de albúmina fotossensível. O que eles fizeram? Eles, basicamente, descobriram que, sobre um negativo velho de colódio, você podia pegar tinta óleo branca e aplicar uma demão encorpada e, uma vez seca, daria para riscá-la com uma ferramenta de gravura, a ponta seca, especificamente da gravura em metal. Às vezes, eles também, depois da camada de tinta branca, aplicavam uma de tinta preta, mas o procedimento era o mesmo. Ou seja, sobre uma superfície translúcida, ou vidro, era aplicada uma camada de tinta, que depois era riscada e trabalhada como se fosse uma gravura em água forte. É por isso que, desde os primórdios, o clichê verre está emparentado tanto com a fotografia quanto com a gravura em metal. Então, esse grupo esteve ativo aproximadamente uns vinte e tantos anos. Acredito que os últimos clichês verres foram feitos em 1870 e tantos, mas, para fazer de uma forma muito simples, além do grupo de pesquisadores nucleados ao redor do coró, o Delacroix também fez uma gravura com o clichê verre, o Millet fez umas duas, quatro, mas foi interessante. Depois, a história da arte acabou esquecendo essa técnica. Agora, por exemplo, o grupo nucleado ao redor do coró falava que o clichê verre era uma gravura impressa com luz. Por quê? Porque, uma vez pronto o negativo, ou seja, o negativo de vidro já desenhado, rabiscado à mão, etc., ou seja, retirada essa camada, ele era colocado sobre um papel fotográfico e, com a ampliadora fotográfica, a luz passava e a linha que tinha sido riscada ficava preta e o resto ficava branco. Está certo? Então, esse é o princípio do clichê verre. Ele ficou, durante muitos anos, esquecido até que foi recuperado por um historiador a princípios do século XX e, a partir daí, outras pessoas começaram também a pesquisar. Agora, paralelamente, a gente poderia dizer que existem antecedentes ou pesquisas independentes que aconteceram em outros lugares. Por exemplo, um dos criadores da fotografia, Talbot, ele já tinha feito um tipo de impressão sem imagem, ou seja, tinha trabalhado o que nós, hoje em dia, chamamos de fotograma. Ele tinha feito isso na década de 40, do século XIX. No século XX, Manrai, Brassai e outra série de fotógrafos também trabalham com o fotograma. O interessante é que, no século XX, cada artista tenta dar, nomear a técnica com seu próprio nome. Então, os fotogramas de Manrai costumam ser chamados de radiogramas. Quando o artista era chad, chama-se de chadografias, e por aí vai. Mas o princípio é o mesmo, ou seja, era fazer uma imagem sem intervenção, ou seja, trabalhando diretamente sobre o negativo, colocando objetos, tampando objetos e deixando um tempo a que a luz fosse trabalhando sobre eles. Existe ainda um outro possível antecedente numa técnica que se utilizou durante o século XVII, inclusive XVIII, que se chamava, na língua inglesa, chama-se de glass print, que é uma técnica que consiste em que, quando se fazia uma gravura sobre mesotinta, que é uma técnica de gravura em metal, com a tinta fresca, ou seja, tirada a impressão, acabada de tirar a impressão da chapa de metal, ela era colocada com a tinta para baixo sobre uma superfície de vidro. E, então, se esfregava com a mão até que essa tinta grudasse no vidro e se deixava secar. Posteriormente, se umedecia a mão e se esfarelava o papel e se retirava o papel desse vidro, restando apenas sobre o vidro todos os traços da gravura em metal que ficavam, ou seja, tinham sido transferidos do papel para o vidro. Posteriormente, isso era colorido. Isso virou moda na Inglaterra no século XVII e XVIII, mas estou me referindo como um possível antecedente pelo uso de utilizar o suporte de vidro como sustento da obra. No século XX, tem ainda um outro pintor muito importante, o Paul Klee, que também fez uma série de trabalhos aplicando uma camada de gouache branco sobre um vidro e depois aplicando uma camada de nanquim sobre esse gouache branco. posteriormente, ou pela outra cara, pela outra face do vidro. Depois, ele riscava, no caso do branco, fazia os desenhos dele e emoldurava, colocava, expunha esses desenhos. Esse desenho, o princípio básico que o Klee utilizava é o mesmo do clichê ver, mesmo que ele não soubesse. Acho que na época ainda não tinha sido redescoberto o clichê ver. Então, no século, meados do século XX, diferentes artistas foram pesquisando na técnica e, inclusive, existem dois fotógrafos norte-americanos muito interessantes, o Frederick Sommer e o Holmes Smith, que chegaram a fazer trabalhos utilizando, para a forma de ser fotografada, por exemplo, xarope de milho, glicose, qualquer tipo de substância que ele ficava mexendo sobre o negativo ou sobre o vidro e depois fotografava. Posteriormente, houve autores, por exemplo, já na década de 70, 1970 e tantos, o Frederick March trabalhava com o princípio de Duchamp, trabalhava com poeira e com fuligem e com gordura. Então, a partir do que esse tipo de material criava sobre uma superfície de vidro, ele fotografava e depois imprimia. Ou seja, basicamente, só para falar um pouco da história ou das apropriações do clichê ver ao longo da história recente. Então, por que nós propomos fazer clichê ver nesta parte de outras técnicas? Pela facilidade e pela simplicidade do processo. Claro, quem quiser sofisticar o trabalho pode ou deve mexer com programas de computação, de diagramação. Então, o básico seria o que a gente precisa para fazer um clichê ver? A princípio, a gente precisaria de um vidro ou melhor ainda, de uma superfície plástica transparente. Um acetato, isto aqui é uma transparência para impressora. Por que? Porque é muito mais simples. Ou seja, você não consegue, no caso do vidro, colocar um vidro em um scanner porque você pode riscar o vidro do scanner e atrapalhar tudo. Isto aqui é muito mais fácil. Então, a gente precisa de uma folha de transparência, a gente precisaria de um rolinho de espuma, a gente precisaria de guache branco. Se possível, a gente precisaria de guache preto. Hoje, na nossa aula de hoje, a gente não tem guache preto, mas a gente vai substituí-lo por uma tinta, um corpo azul, no caso. O que a gente faz para criar um clichê ver básico? Por exemplo, no caso, se eu for trabalhar com branco, eu vou pegar uma espátula ou um pincel, vou retirar do potinho e depois, a seguir, eu vou pegar um rolinho de espuma e vou ficar mexendo com ele até que ele fique homogêneo. Hato seguido, eu vou aplicar aqui na transparência. Agora, não sei se estão lembrados que quando a gente fez monotipia sobre transparência, a gente precisava fazer um teste. Que é o seguinte, a gente precisa saber que lado tem goma e que lado não tem goma. É muito simples. Você apenas precisa molhar o dedo e fazer de um dos lados para saber qual que... Ele vai grudar do lado que tem a goma. No caso, eu vou trabalhar nesse lado. O que a gente precisa fazer? A gente pega o... Como se fazia antigamente, pega a tinta branca e começa a aplicar sobre a transparência até ela ficar bem fosca. Vou aplicar mais um pouquinho. Até conseguir cobrir toda a superfície da transparência. Há os efeitos práticos agora. Aqui não importa se você chega até a borda. Se você colocar, deixar secar, depois não tem problema nenhum para manipulá-la. Então, o que acontece? Se você está trabalhando que nem eu agora, neste momento, sobre uma superfície branca, você quase não vai ver o que você vai fazer. Então, o que nós fizemos com relação à técnica? A gente substituiu por um problema de simplificação a ampliadora fotográfica pela Xerox, pela máquina de Xerox. Ou seja, a gente não vai utilizar uma ampliadora, a gente vai utilizar uma Xerox, uma fotocopiadora, a gente leva a nossa matriz e a gente Xerox. Agora, o fundo da Xerox é branco, da parte de cima. Então, se você trabalhou com tinta branca, sempre vai ter que lembrar que para fazer o seu trabalho, você precisa colocar uma cartolina preta por trás para que, então, apareça a imagem. Então, como se trabalha isto? Muito simples. Você pode utilizar com a tinta úmida ou não? Você pode utilizar um pauzinho. Aqui dá para se fazer todo o tipo. Parece um pouco que quando estávamos trabalhando com monotipia. Está certo? Mas, aqui o interessante é que a hora de imprimir, a gente não vai... Vejam bem, isto aqui só é visível porque está sobre o preto. Colocando sobre o branco não há nada. Então, aqui, se trabalharem com tinta branca, é o que a gente precisa fazer. Agora, não só com ferramentas. A gente pode trabalhar, se vocês quiserem, com pincel ou, inclusive, com contagotas ou, por exemplo, eu gosto de utilizar uma seringa pequenininha veterinária para ficar pingando água e criar efeitos específicos sobre essa superfície. Então, o clé trabalhava sobre um vidro colocando branco de guache de um lado, preto do outro e já quando ele terminava, o trabalho estava pronto. Aqui, estamos fazendo quase a mesma coisa. A gente faz branco de um lado, a gente coloca uma cartolina preta e a gente consegue visualizar o que estamos fazendo. Está certo? bom, isso seria uma parte. A outra coisa que a gente poderia fazer trabalhando com rolinho é que, em alguns lugares, a gente pode aplicar mais de mãos de tinta e o fato de ser um rolinho de espuma, esse branco não vai ficar chapado, ele vai ficar com uma espécie de pontilhado. Não sei se dá para ver a imagem aqui, mas fica uma textura muito interessante. inclusive acho que aqui a minha mão já grudou e deixei a minha dactilar aqui, ou seja, a gente poderia até brincar de desenhar com a pegada que a mão faz ou os dedos fazem. O princípio seria esse utilizando a tinta branca. Caso você não queira utilizar branca, você queira utilizar a tinta preta, aí seria mais fácil ainda, porque você utilizaria uma folha, agora eu tenho que fazer um alto, tenho que lavar o meu rolinho para poder utilizar a outra tinta e já voltamos. Bom, agora eu estou aplicando, gente, eu tenho que pedir desculpas porque não temos aqui nanquim preto, estou tentando improvisar um nanquim preto com uma tinta azul guache e um pouco de nanquim, mas está escuro, mas não o suficiente, ao meu ver, talvez, se vocês estiverem neste caso, a gente teria que aplicar uma de mão dessa tinta, esperar que seque e tentar aplicar uma segunda de mão para que ela escureça mais. agora, aqui seria o mesmo princípio, a gente trabalharia com pauzinho, você pode trabalhar com tesoura, com o cabo da tesoura, que dá para se trabalhar, você pode trabalhar com a ferramenta do gravador, que seria a ponta seca, que dá uma linha, aliás, neste caso, não está dando, mas a princípio é tão fininha que não dá para vê-la, então, vou deixar aqui do lado, vou trabalhar só com cabo de pincel e tal, agora, eu posso utilizar, tinha dito com relação, eu posso utilizar uma seringa ou um conta-gotas e começar a pingar gotas em algumas partes do trabalho e esperar que a água faça efeito, vocês estão vendo que vai criando uma série de desenhos, eu posso deixar assim ou eu posso inclusive enxugar para que isso pare e não aconteça mais, está certo? O princípio seria este, a gente faz com guache ou, por exemplo, eu vou mostrar uma que eu fiz em casa, a gente trabalha também com nanquim, inclusive, aqui eu trabalhei com nanquim, com lápis dermatográfico, etc. Então, eu vou desenhar e depois vou riscar. Se vocês olham, talvez seja mais fácil visualizar melhor na mesa de luz. Acho que daria para ver que tem áreas do trabalho que estão feitas totalmente com água, mas tem áreas que tem uns riscos muito finos, que se foram feitos com alfinete ou foram feitos com ponta seca. Então, o que nós estamos fazendo agora, este aqui, você pode visualizar o que está fazendo assim e pode brincar se colocar água como eu fiz a mover-la para que ela crie um desenho e depois de seca é que a gente vai levar para a impressora e é aí que vai sair. Então, o interessante seria, por exemplo, como vocês podem trabalhar. Por exemplo, aqui há uma série de matrizes que eu pedi ajuda em colaboração ao pessoal, os estagiários do LDI, o Luiz, a Thaisa, para que eles manipularem imagens que eu tinha feito de forma manual, completamente manual. Ou seja, eu fiz estes trabalhos com Nankin. Agora, qual seria a ideia que vocês deveriam explorar quando você tem duas transparências ou duas matrizes de um clichê verde? Que você pode colocar uma e você pode colocar a outra por cima e então xeroca e imprime. Pode fazer assim, pode fazer assim, pode fazer do jeito que você bem entenda. Na realidade, a ideia seria que você pode, no caso das transparências, você pode colocar tantas imagens sobrepostas quantas você quiser e o resultado sempre vai ser diferente. A ideia seria um pouco o que nós já trabalhamos na sobreposição quando fizemos gravura relevo, quando fizemos monotipia. Ou seja, a sobreposição de camadas é um recurso super válido na área de gravura, na área de fotografia, na área de desenho gráfico e a gente sempre irá explorá-lo. inclusive, eu pediria que a gente poderia te usar, por exemplo, isto aqui é um trabalho de uma suposta instalação, ou seja, um trabalho para um projeto de instalação. Você pode pegar esse trabalho que seria mais de desenho técnico e você já coloca a outra matriz por baixo e pode colocar uma outra por cima e por aí vai. Não sei se conseguem acompanhar. O básico do básico seria esse. Existe ainda uma outra técnica que se utiliza em cliché ver, especialmente por pessoal que é mais ligado na fotografia, que consiste em trabalhar com fumar. Fumar é uma das muitas técnicas desenvolvidas pelo grupo surrealista, no caso por um senhor chamado Palin no ano de 1938 no qual ele acabou descobrindo que se ele tivesse uma vela e fósforos ele conseguia criar uma imagem apenas com o desenho que a fuligem faz sobre a matriz, no caso a transparência. Eu acho que a transparência aqui seria um pouco complicado porque acho que dependendo da distância ela pode queimar e pode dobrar, mas eu trouxe um pedaço de vidro para fazer essa demonstração. Por exemplo, esta forma de se trabalhar o clichê ver é muito adotada pelo pessoal do Atelier Piratining em São Paulo que seria um ateliê que mexe muito com fotografia. O que a gente faria? A gente colocaria uma vela por baixo e a gente vai desenhando não sei se dá para se acompanhar a imagem que vai surgindo pela acumulação de fuligem. É um processo um pouquinho vagaroso mas funciona. Aqui já começou a sair fuligem já já começou a então a ideia seria que com fuligem a gente consegue desenhar você vai conseguir um traço completamente diferente daquele traço que você faz com o pincel vejam que parece uma linha pontilhada cheia de desenhinho de bolinha dá para se brincar muito com isto então essa técnica que foi desenvolvida pelos surrealistas muitos artistas hoje em dia utilizam aquela coisa de trabalhar com material efêmero ou seja fuligem que vai desaparecer então uma vez tendo a nossa matriz vamos observar agora na caixa de luz tem um desenho bem interessante que vocês dariam para trabalhar a gente pode deixar do jeito que está ou ainda se vocês acharem você sobre a fuligem você pode interferir também agora o que acontece aqui pediríamos quase que ia dizer veementemente mas não seria exatamente a palavra você não pode colocar isto em nenhuma ampliadora em nenhuma fotocopiadora porque vai sujar tudo porque isso é fuligem mesmo o que é sujido você coloca sobre uma fonte de luz ou no lugar que tenha contraste fotografa e então se imprime essa imagem digitalizada daquilo que foi feito com fuligem então recapitulando a gente tem várias formas por exemplo daria para se trabalhar com fuligem eu vou pegar agora um pedaço de papel para conseguir enxugar isto para aqueles que fossem mais experimentadores a gente poderia já que estamos trabalhando com transparências a gente poderia trabalhar com ambas as transparências ou seja com sobreposição de transparências aos efeitos de obter alguma coisa diferente então recapitulando a gente a princípio pode fazer o trabalho basicamente de forma manual eu aplico uma de mão de guache branco sobre um vidro ou preferentemente um plástico ou uma transparência e depois desenho por cima lembrando sempre que nesse caso específico na hora de xerocar eu preciso de uma cartolina preta vou atrás dessa transparência caso contrário não haverá imagem porque branco sobre branco é branco a outra seria trabalhar com guache preto ou inclusive com nanquim cria-se uma camada se risca toda e se leva para xeroc diretamente ou eu faço com fumar ou seja faço com fuligem fico desenhando todo o tempo que quiser e depois eu fotografo ou digitalizo essa imagem então esse seria o trabalho mais básico referente ao clichê ver com o advento da computação eu acho que o grande desafio para quem mexe com clichê ver consiste em utilizar algum tipo de programa de manipulação de imagem para alterar aquilo que foi feito já manualmente e digitalizado ou fotografado e acrescentar outras coisas então nesta aula a gente vai apresentar no finalzinho uma série de trabalhos inclusive alguns que já usei aqui como estes aqui que seriam os trabalhos feitos manualmente depois eu pedi aos estagiários do LDI o Luiz a Thaisa para mexerem digitalmente esses trabalhos com o Photoshop e a gente vai fazer uma lista muito breve do princípio utilizado por eles para modificar e transformar essas imagens em outras então na realidade vocês podem trabalhar este exercício de forma individual aquele que já conhece o básico seja do Photoshop seja do Core Draw seja do Gimp seja do Paint embora tenha uns programas que são bem melhores do que outros bem mais fáceis mas a ideia seria que a gente faz um trabalho manualmente digitaliza manipula digitalmente no computador imprime e o trabalho está pronto ou após impresso a gente volta a trabalhar manualmente quero dizer ou seja a gente vai fazer um trabalho que se inicia com um trabalho quase que artesanal das mãos passa a ser digitalizado a gente trabalhará ou transmutará esse trabalho de forma virtual e uma vez impresso a gente pode interferir mais uma vez com a mão ou talvez deixá-lo como está a ideia seria que é um processo de duas vias não é necessariamente só de um jeito ou só de outro pode ser de ambos os jeitos então eu peço encarecidamente vocês estudantes nos diversos polos se ajudem com a pessoa que mais conheça programas de computação que mexa mais com um tipo de programa aproveitem explorem o que esse programa tem a oferecer enquanto texturas enquanto efeitos e aqui faço uma ressalva tudo que é feito virtualmente em um photoshop é o que a gente faria manualmente ou seja são efeitos de pincel de largura de pincel efeito de fumaçado efeito de rabisco efeito de achuras efeito de tampão efeito de gota d'água na realidade a única mudança que há entre essas duas formas de se trabalhar é que em uma você vai sujar a mão com tinta na outra não necessariamente você vai trabalhar com uma ferramenta que faz a mesma coisa só que com um grau de sofisticação mais elevado porque você pode ampliar trabalhar dentro do detalhe depois pode reduzir de novo etc mas na realidade são ferramentas de trabalho então a ideia seria utilizem o clichê ver como uma forma já da gravura sair daquela coisa tradicional que a gente sempre pensa a gravura como uma coisa muito tradicional e pensar um pouco mais a gravura como algo que já pode ser inclusive feita na gráfica mediada pela impressão gráfica ou seja a gente não imprimiria a gente só faz a matriz manipula a matriz leva para uma gráfica a gráfica que imprime então por exemplo o que poderia também acrescentar sugiro que vocês na medida do possível façam por exemplo mesmo que a imagem seja colorida você pode imprimir ela só em preto e branco ver o que acontece outra coisa que vocês poderiam fazer você faz imagem em um formato A5 que é pequenininha ou você faz em A4 ou se puder você faz em A3 e você vai ver que a mudança de tamanho da imagem modifica a forma que a gente apercebe basicamente seria isto e com isto acho que estamos concluindo nossa última aula de gravura espero que obtenham proveito desta técnica híbrida entre gravura e fotografia que é o Cliché Verre muito obrigado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri